Música Estão abertas as inscrições para capacitação que vai ajudar técnicos de municípios de pequeno porte a desenvolver o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. As aulas que são dadas pela internet e tem duração de 20 horas vão ensinar técnicas que ajudem a implantar ações alinhadas à política nacional de resíduos sólidos que trata do destino dado ao lixo, seja por produtores de mercadorias, consumidores ou poderes públicos. O curso e a inscrição são gratuitos e feitos por meio da plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem pela internet. O prazo para se inscrever é até o dia 22 de outubro. De Brasília, Carolina Rocha. Música Música